Gente, olha só que maravilha, que minha mãe, minha avó e minha tia estão debulhando. Feijão verde, olha que fartura, aqui tá no sol, elas saíram daqui e foi ali pra sombra. Elas continuam debulhando feijão lá, ó, vou mostrar aqui. Olha que fartura. Não sei não, união estável. E pega o feijão verde aí, minha tia Josineide, já, minha mãe, minha avó, dá um olho, ó. Fala meu amor. Ali meu padrasto. Aqui, ó, debulhando feijão verde, a bênção de Jesus Cristo aí, ó. É coisa de Deus. Maravilha. Mostrei ali. A bênção de Jesus Cristo aí, ó. Dá pra continuar, mas agora tu...